Então é isso rapaziada, ative investimentos, QR Code e links na descrição, certo? E da visita... Caramba moleque, você gosta do narguilha né mano? Não, mano, eu gosto Ô, desde quando eu te conheci em 2016 lá na GR6 Você falou, ô, eu gosto aqui no AP, fomar um narga, pá Só que mano, se eu puxar o narguilha eu desmaio Quer? Não quero Deixa eu dar um puxado Eu gosto, mas cuidado com o... Ô, uma pergunta que eu vou te perguntar desde quando eu te pergunto 2015 e 16, veado, me responde sério Eu ouvi as suas músicas todas Você tava muito foda Sempre foi muito foda, mas nessa época do... Você foi patrocinado pela Jack Daniels, mano? Não foi Puta que pariu Você foi o maior garoto propaganda de Jack Daniels do Brasil Ô, eu conheci Jack Daniels por sua culpa Eu também, caralho Não me deram nem uma tampinha de garrafa Sério? Não te deram nem uma... Ô, tinha show seu que você levava até balde, aqueles negócios Eu tinha um tambor no show, colocava o tambor, colocava três garrafas de Jack Daniels Jogava no público, e eu tomava, saia muito louco Eu vi no seu DVD Caralho, não tive nada deles Mano, eu jurava Irresponsabilidade Porque você fez umas músicas só com o Jack, né? Você é louco, mano Você popularizou pra caramba Isso foi a Jack Daniels, acordou sem ressaca nenhuma, né? Tem a Jack de Mello também, que eu fiz É Pé na Porta, Com Ninguém do Cacheta Mano, olha a divulgação, acordou sem ressaca Acordou sem ressaca Tá ligado? Você quer acordar sem ressaca, tome a... Tá ligado? É uma propagandaça, mano Caralho, mas naqueles de 2016 nem pensava nesse Caralho, era muito propaganda Deixa eu dar só um chupis Ô Não, chupis não, velho Chupis Chupis é foda A senhora me ajuda também, né, Mítico? Você chupa a mangueira, Mítico? Nada contra Não tô conseguindo, mano Nada contra Não, não é assim Vai sim Vai sim, trata, garoto Meu Deus, vai morrer aqui Tá tranquilo, tá tranquilo Nossa senhora, velho Tá vendo? Por isso que eu não gosto dessas bobeiras Tudo é bobeira, mano Fumaça, barata, nada a ver Toca aí, pô Quem quiser fazer um patrulho de essência aí, ó O que quer? Pode chamar nós aí, que a gente manda Ele manda pra nós Ô, Davi, você tem essência sua já? Ou não? Não, não tem ainda Não tem É foda, né? Alô Como que você não tem, mano? Não tem Porque você fuma muito, né, Guilherme? Fumo Tipo, quantos rochas no dia vai? Fumar sozinho é chato Fumar com muita gente também é chato Tem que fumar pelo menos com duas pessoas